O acidente aconteceu por volta das duas horas da tarde desta quarta-feira neste trecho da BR-319 no bairro Distrito Industrial, na zona leste de Manaus. O motorista deste micro-ônibus informou que tinha acabado de sair de casa para começar o trabalho. A corrida ia iniciar na rotatória da Suframa, que fica bem próximo ao local do acidente. No momento em que ele passava neste trecho da BR-319, chovia bastante, a pista estava lisa. Foi quando ele perdeu o controle do veículo e colidiu contra o poste. Antes da colisão, o veículo chegou a fazer zigue-zague na via. Além do motorista, uma outra pessoa também estava com ele no micro-ônibus, mas os dois homens não ficaram feridos. Policiais, rodoviários federais, estiveram no local, conversaram com esse motorista e também pediram a documentação. Ele informou que a documentação do micro-ônibus e também a sua carteira de habilitação estavam regularizadas. Por conta da colisão, o poste corre risco de cair. Então, a concessionária de energia foi acionada para que a rede elétrica desta área seja desligada, para que o micro-ônibus seja retirado do local em segurança por um lixo.